Fala pessoal, tudo bem? Treinador Davi Stemmler aqui, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou te mostrar 10 exercícios para ativar ou fortalecer o seu glúteo. Antes de começar, quero te lembrar de se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo novo. Ativa o sininho aí para você ser notificado sempre que eu lançar um vídeo novo. E também clica no joinha, deixa o seu like aqui para você me dizer que você está gostando do que você está vendo aqui. O glúteo é um músculo fundamental para a saúde do seu corpo no geral. O glúteo exerce um papel fundamental na proteção do joelho, na proteção do quadril e na proteção da coluna lombar. Um glúteo desativado ou fraco é sinônimo de potencial lesão de joelho, de quadril e de lombar. Por isso que é fundamental que você tenha esse músculo bem ativado, bem fortalecido. Não quer dizer hipertrofiado, quer dizer fortalecido, forte e ativado, fazendo o que tem que fazer. O problema é que devido ao padrão social da atualidade, que é ficar sentado durante muito tempo, as pessoas trabalham sentado, comem sentado, viajam sentado, se divertem sentados, o banheiro sentado, faz tudo sentado. O glúteo tende a ficar desativado. Tanto pelo fato de você não utilizar, porque quando você fica sentado você não usa ele. Tanto pelo fato de ter o encurtamento dos flexores do quadril e pela inibição recíproca, ou seja, pela desativação recíproca, o glúteo fica desativado. Então é fundamental que você faça exercícios de ativação de glúteo, tanto com o seu cliente, se você é personal trainer, ou você mesmo no seu treinamento aí diário, na sua casa, na sua academia, onde for que seja. Então vamos lá, 10 exercícios para você ativar o seu glúteo, eu tenho certeza que depois dos exercícios você vai ver o que realmente é sentir o glúteo sendo trabalhado. Vamos lá. Vamos lá, 10 exercícios para você. Vamos lá. 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 Vamos lá.